E aí galera, meu nome é Dício Neto, sejam bem-vindos ao meu canal. Este vídeo é a parte 2 sobre a minha visita ao stand de tiro da Polícia Federal. Nessa parte, nesse vídeo, eu ativo com a Glock G17 9mm da Polícia. Então assistam, curtam, compartilhem, inscrevam-se no meu canal, beleza? Um abraço, valeu! Tchau, tchau. Quer falar sobre ela? Quero. Então vamos lá. Vai lá. O que você acaba de fazer, alguns policiais não fazem com as duas mãos. É incrível estar aqui com uma Glock 17mm 9mm da Polícia Federal. É muita honra pra mim. Toda criança que acho que sonhou em ser polícia, brincar de polícia, ladrão, acho que o topo é aqui, a Polícia Federal. Estou segurando a ferramenta deles, uma ferramenta incrível, uma Ferrari aqui. Incrível, incrível, incrível o tamanho dela, animal, bem feita pra mão, dimensões, legal pra caramba. Bom, não tem muito o que falar não, não tem muito o que falar não, não tem muito o que falar. Tá de mal, tá de mal. Bom parte é fazer você atirar, por exemplo, tiro em visão primária, aquele tiro paradinho. Então o objetivo nosso aqui, já que você já demonstrou sua habilidade, o tiro em visão primária com a revólver, né, você tem atirado mais é com a pistola, é isso? Então nós vamos fazer tiro rápido, mas esse rápido é no seu tempo, tá? Você é que vai determinar o seu tempo no tiro rápido, a cada comando, dois acionamentos, ok? Nós vamos fazer tiro a 5 metros, tá? Pode pisar na linha, só não pode passar da linha, tá certo? Dois acionamentos, de preferência sempre no garrafão, visando a boca do cano do revólver da segreda, o tiro rápido, tá? Depois a gente passa pra 7 metros, por quê? Isso aqui faz parte, o tiro rápido, o acionamento duplo, é questão de sobrevivência, né? Então faz parte daquele tema sobrevivencialismo, né? Que você já tinha falado, isso aí é legal, vamos lá. O atirador está pronto. A espera, voa! Respira, 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 olha a mão, a ver Maria, só respira, respira fundo, é igual a 25, respira fundo, faz alça e massa e capricha, é, alça e massa. Nessa distância, massa, voa! Dedo! Atenção! Voa! Vai tendo mais confiança, aumenta a velocidade, tá? Atenção! Pulo! 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 Beleza! Inspeção de arma, executar. Olha só o grupamento, excelente! O grupamento é esse aqui, tá? Pode virar pra ele, e dizer pra ele o que você achou de atirar com uma 17. Bom, acabei de fazer os disparos com a Glock 17. É um sonho realizado, é um sonho realizado, atirar com a Glock 9, incrível! Primeiro disparo, tava tremendo mais de vara, tremendo demais, me despercei tiro. Depois dos primeiros disparos, a gente começa a ficar mais tranquilo, pegar mais confiança com a arma, conseguir fazer um agrupamento legal. Como eu esperava, é minha expectativa de uma arma equilibrada, de peso, de potência, de calibre. Acho que realmente é o que eu imaginava atirar com uma Glock 9, de poder fazer um agrupamento, com segurança, com autonomia. É isso aí, você é a Glock 19. Glock 19. Tô gravado, vamo lá. . 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 Fogo Atenção Respira Fogo Fogo Atenção Respira Fogo Beleza Sobre essa arma O que você achou desse gatilho Dessa tecla do gatilho Do aparelho de pontaria Que você não perdeu nenhum tiro Incrível a Ferrari Do nosso amigo Vila aqui Incrível A Glock É uma delícia A mais modificada Está com gasolina Podium O gatilho realmente É mais leve O conjunto de mira é diferente Mas é excelente Para o uso Excelente E é uma arma muito equilibrada Realmente é a minha expectativa Superou a expectativa É uma arma que O conjunto dela equilíbrio O peso Dimensões Tanto para pegar Da minha mão O formato da mão Então é Para mim Para a condição Do atirador De seu neto É a arma perfeita A Glock 9 Dime Eu sou de bola Incrível Dist contenido E '' '' ... ... ... Obrigado.